Você aí sabe usar o cartão presente Shein? Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como usar e como presentear alguém com este cartão. Quer conferir? Vem comigo! E o que é cartão presente? Cartão presente que tem na Shein é um crédito online que você compra pra você presentear pra alguém. Então você faz a compra desse crédito e envia para a pessoa que você quer presentear. E essa pessoa usa esse crédito para fazer compras na loja de onde você comprou o cartão presente. Existem várias lojas que tem cartão presente. E é algo que já é muito antigo e não é novidade pra ninguém. Desde que eu entendo por gente que eu sei que existe cartão presente da C&A, da Riachuelo. Então é uma maneira de você presentear uma pessoa. Eu acho uma forma maravilhosa de presentear porque você vai lá, compra o cartão online e envia pra pessoa. E a pessoa compra o que ela quiser. Então eu acho maravilhoso essa forma de presentear. Porém meu povo, uma coisa que me deixou super decepcionada nos cartões presentes Shein são os valores. Você não pode escolher os valores. Até aí tudo bem. Eu acho que na maioria das lojas tem os valores. Cada cartão com um valorzinho. Porém são uns valores consideráveis que você tem condições de pagar. E o da Shein, gente. Os preços são um absurdo pra gente aqui no Brasil. Eu acho que eles fizeram esses cartões pensando em quem só usa dólar. Porque não tem condição. São caríssimos. E eu vou mostrar pra vocês no aplicativo. Infelizmente você quer até presentear alguém com um cartão presente Shein, né? Que seria maravilhoso. Quem não ia gostar de ganhar um cartão presente Shein? Mas os preços são decepcionantes pra nós aqui. Um absurdo mesmo. E eu não tô fazendo alarde, não. Eu tô dizendo que é um absurdo. Porque realmente é. Eu vou mostrar vocês agora no aplicativo. Se você tem condições de presentear alguém com este cartão. Parabéns. Maravilhoso. Quem vai ganhar vai ficar super feliz. Porém, eu acredito que muita gente não compra este cartão. Por o preço ser altíssimo. Então agora vamos para o aplicativo. Antes de ir para o aplicativo. Se você ainda não é inscrito no meu canal. E puder se inscrever pra me ajudar. Eu agradeço. Estou aqui já no aplicativo. Aí você vem aqui em perfil. Clica. E ele já está logo aqui, meu povo. Ó, cartão presente. É só clicar. E aqui estão os cartões, minha gente. E o mais barato, o cartão mais barato, custa R$280. Então, o que eu digo é isso. Poderia ter um cartãozinho de R$50, de R$100, de R$30. Para todos os bolsos, né, meu povo. Então, eu acho caríssimo. Um absurdo, minha gente. Esses cartões presentes. Acho que poderia ter todos os valores pra gente escolher. Olha, então, varia de R$280 a R$1.700. Então, é muito dinheiro. R$900, R$1.300. Um dia, quem sabe, né. A gente pode presentear alguém com um cartão nesse valor. Mas, os preços são muito altos. Mas, mesmo assim, eu vou ensinar a vocês como faz pra comprar este cartão e enviar pra alguém. Ó, você clica no cartão que você quer. Eu vou escolher esse aqui de R$280. Pronto, escolhi esse de R$280. Aí, aqui, você escolhe o modelo do cartão. Se vai ser esse, Feliz Dia dos Namorados. Ou, então, você que escolhe aqui. Você é incrível. Ó, vou colocar aqui esse. Você é incrível. E, aqui, ó. Você compra R$300 e paga R$280. Mas, a pessoa que vai receber, ela recebe R$300 em crédito. Pronto. Escolheu o seu cartãozinho. Escolheu aqui o valor que você quer pagar nesse cartão. Aqui, gente, você... Ó, tá vendo aqui? Para. Você vai escrever o e-mail da pessoa que você está presenteando. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail mesmo. Que eu estou me presenteando. Mentira, eu vou cancelar depois. Pronto. Coloquei aqui o meu e-mail. Aí, aqui, de... Meu nome, que eu estou enviando o cartão. Coloquei aqui. E, aqui, você escreve alguma mensagem. Ó. Você é incrível. Vou colocar aqui. Você escreve o que você quiser. Aí, ao fazer este pedido, concordo que lhes os termos. Aí, você tem que clicar nessa bolinha. E, aqui, tem finalizar. Clica em finalizar. Pronto, meu povo. Aqui, já está a forma de pagamento. Que é só cartão de crédito, débito ou PayPal. Então, não tem boleto. Você tem que pagar no cartão de crédito ou débito. Eu vou escolher aqui cartão de crédito. Ó, está vendo? E, não tem desconto nenhum, está certo? Então, você não pode usar seus famosos pontinhos. E, nem cupons de blogueira, não. Você tem que comprar a vera. Tem que pagar esse valor mesmo. Eu vou clicar em continuar. Ó. Pronto, minha gente. Aqui, só é digitar, né? O número do cartão. Bem direitinho. Ó. E, clicar aqui em compras. Só isso mesmo. Quando for confirmado o pagamento, né? Então, automaticamente, já vai ser enviado para a pessoa este crédito pelo e-mail que você colocou. Então, é bem simples e rápido. Uma forma maravilhosa de presentear. Porém, Shein, só poderia ter os valores mais acessíveis, né? Esse cartão, meu povo, ele tem a validade de 120 meses. Então, é uma validade maravilhosa. E você pode, sim, comprar para você mesmo. É só você, na hora de colocar o e-mail, colocar um e-mail diferente do e-mail da sua conta da Shein. Que o crédito vai para você do mesmo jeito. Então, você pode ter mais desconto comprando este crédito para você mesmo. Porque, digamos que você compra o cartão presente de 300 reais. Você paga nele 280, né? E está recebendo um crédito de 300 reais. E você ainda vai usar o cupom de desconto e os pontos também. Então, tudo isso vai somar um desconto só. E sua compra vai ficar maravilhosa. Então, pensando por esse lado, se você quiser se presentear desse jeito, né? Então, você tem um descontinho maior assim. Eu nunca fiz isso, mas nesses dias eu faço para mostrar para vocês como funciona. Qualquer forma de obter mais desconto é válida, é viável. Então, corre lá para se presentear. Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.